Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade O teu sorriso iluminado que me faz também O teu astar pra cima já é marca registrada Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Teu coração não cabe dentro do teu peito Que está lotado transbordando de amigos Você tem sempre uma palavra de consolo Fica sem jeito se deixar alguém na mão Tá sempre junto misturado com seu povo Fecha com quem está sem leite o documento Na correria você sempre conta tempo Te demonstraram que essa é gente de verdade Sempre buscando o bem da humanidade É ser humano 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 É ser humano